É o DJ KNS, o moleque é bravo, o moleque é bravo, o moleque é bravo DJ Vitor, SCN, KMS Se me chamar é tipo um convite de festa, certeza que eu vou brotar E com a bunda me chama, tá louca pra ir pra minha cama Então joga que eu vou pra miar, até vou te zarrar Vou te botar, mas com calma não vou machucar Mas se falar que você aguenta que eu vou penetrar, penetrar, penetrar É que eu vou te botar, vou te socar, mas com calma não vou machucar Mas se falar que você aguenta que eu vou penetrar, penetrar, penetrar É que eu vou te botar, vou te socar, mas com calma não vou machucar Mas se falar que você aguenta que eu vou penetrar, penetrar, penetrar Se me chamar é tipo um convite de festa, certeza que eu vou brotar E com a bunda me chama, tá louca pra ir pra minha cama Então joga que eu vou pra miar, até vou te zarrar Vou te botar, mas com calma não vou machucar Mas se falar que você aguenta que eu vou penetrar, penetrar, penetrar Já que você tá afim de mim, tô afim de você também, 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 também Que tal você mama aqui, e nós dois fica bem zen Que tal você mama aqui, e nós dois fica bem zen Que tal você sentar aqui, e nós dois fica bem zen também, ah, também, bem zen Que tal você sentar aqui, e nós dois fica bem zen também, ah, também, bem zen Já que você tá afim de mim, tô afim de você também, 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 também Tá você mama aqui, e nóis dá fica bemzinho Que tal você mama aqui, e nóis dá fica bemzinho Bigode infininho, cabelinho na régua O DJ Vitor SC tá atraindo elas O DJ K&S, o moleque é bravo, o moleque é bravo O DJ Vitor SC O DJ K&S, o moleque é bravo, o moleque é bravo, o moleque é bravo Vitor SC O DJ K&S, o moleque é bravo, 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 Obrigado.